Eu não posso deixar partir, meu amor junto com você Mas não vou te impedir, de tentar me esquecer Eu não posso deixar partir, meu amor junto com você Mas não vou te impedir, de tentar me esquecer Eu não posso deixar partir, meu amor junto com você Eu não posso deixar partir, meu amor junto com você Eu não posso deixar partir, meu amor junto com você Eu não posso deixar partir, meu amor junto com você Eu não posso deixar partir, meu amor junto com você Mas não vou te impedir, de tentar me esquecer Eu não posso deixar partir, meu amor junto com você E aí E aí